Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês um vídeo novo no canal Onde, cara, particularmente, modéstia à parte, Overwatch Overwatch de graça, cara, não, mas não é Overwatch, né? Esse daqui eu estou jogando com a Kinessa, né? Uma das jogadoras que basicamente eu mais me adaptei com ela Logicamente que eu joguei apenas uma partida E, cara, ele se chama Paladins Um jogo que está disponível gratuitamente na Steam, cara Quer jogar junto com metralha, adiciona metralha gamer na Steam E, cara, eu vi alguns gameplays no YouTube e tal E me interessei muito pelo jogo e acabei caindo na graça do jogo Já que eu não tenho grana pra comprar o Overwatch Vamos jogar um Paladins, cara E vocês vão notar a semelhança enorme do jogo Ele está indo em beta aberto, teve várias atualizações e tal Só que, cara, particularmente, eu estou curtindo muito, 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 muito mesmo Vamos lá Tinha uma metralha aí Kinessa E o gráfico dele está basicamente lindo, cara Aquele gráfico totalmente desenhado, tá ligado? Olha lá, o pessoal tudo desesperado Mesma coisa do Overwatch, ó Todo mundo esperando, tá? Deixa eu apertar o I aqui pra ver Cara, tem alguns itens que dá pra estar comprando A defesa, né? Tipo, como se fosse uns attachments pra estar colocando Mas eu não vou comprar Porque não vira Mas olha só o estilo do cara E aí, Joe? Beleza? Suave? E aí? Oi? Tudo bem? Você vem sempre por aqui? Hum? Você vem? Você vem sempre? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Surprise aí Surprise, cara Olha aí Olha aí Olha aí Ela baixa? Não baixa, né, cara? Acho que não baixa, né? Pula, pula Vão de cavalo Vão de cavalo Uhul Vamos lá Cara, tem um lugar lá que devemos capturar, tá ligado? Então é lá que a gente vai Vamos ver o que que pega, cara Vamos lá Ah, não Vamos por baixo, não Caraca, velho Vai, mano Morreu? Levei um? Levei? Um do caralho Não sei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Vamos pegar firme Conta e contou Você ganhou crédito Você vai ficar no objetivo Vamos ficar no objetivo Vai, João Vai, mano Vai, velho Caraca Caramba Ah, velho Morri pro Tatu Tatu me matou, velho Caramba, velho Olha lá O Tatu deu uma Ó, me morto Metaurea Game O cara deslosta, mano Vamos lá Vamos voltar de novo, cara Aqui nessa Uma das jogadoras aí Que particularmente Na minha opinião Porra Bacana, velho Curti mesmo Tá jogando com a Kinesa Opa, velho Opa, velho O bagulho tá louco aqui Vai, mano Carrega Tô louco, velho O cara jogou ali o poder do Caraca, velho Ah, velho Tomei um tiro da Cassie Olha, velho Cara, a Cassie também é boa, velho Olha lá Ó O cara buscou geral, cara Tem nenhum jogador da equipe Atacantes que estiveram ao lado Do carregamento por um tempo Já era o carregamento Tá ligado? Já era Não vai dar nem nega Eu vi ali no cantinho Ali Cara, paladins é muito da hora, cara Na boa É sério, velho Eu tô Sabe por que eu tô entusiasmado, cara? Porque é o seguinte Vamos defender Ah lá, os caras Ah, mano Nossa, velho Esse cara aí é o bicho Esse tatuzinho aí Ó E o bicho joga bem, cara E o bicho joga bem Não tem nada pra me comprar Não tem nem dinheiro, cara Vamos lá Aumento de... O que que é isso? Vamos lá, então Beleza Não sei o que que eu aumentei ali, cara Estamos... Ah, eu pensei que era inimigo, cara É, eles vão vir por aqui, mano Falei Ah, mano Ah, mano Velho Aí não, Cassie Caraca, velho Ah, não, mano Vai lá, velho Não, não, não Não, não, não Vamos defender lá Não, não, não Não, não Não, não Defesa bem sucedida Conseguimos, velho Uh Ah, você é louco, mano Vamos lá Vai, abre, abre Eu preciso sair Eu necessito sair, cara Aí, mocinha E aí A gente não conversou direito E aí Como é que você tá? Oi Tudo bem? Aí, só Olha ela fazendo pose, cara Ela fazendo pose, velho Faz pose aí Faz pose, vai Faz pose Faz pose Isso Aí, ó Olha lá, cara Aí sim, ó Que isso, velho Já tá fazendo pose Do mar aqui, cara Ó Vamos lá, cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Capturar Vamos pegar, cara Vamos pegar aqui Caramba, velho Ficou tomando tiro Cara Cara, eu não sei se eu tô matando alguém, não Cara Porque aparece os botão ali Cara, tem uns bagulho ali Ae, Joe Ah, mano Morri Morri de novo, cara Cara, não tô entendendo muito Não, se eu tô matando, cara Não tô entendendo muito Se eu tô matando, cara Eu tô matando, galera Deixa nos comentários aí Que vocês estão Falando aí Que tão aí É, mano Eu sei que vocês estão conversando aí Vamos lá Vamos lá, cara Eu vou sem o cavalo aqui, cara Os caras jogam uma granada aqui, velho Eu tô matando Eu tô matando Tá voltando o bagulhinho Tá voltando o bagulhinho É, velho Tô bom Ah, matei um Matei um, cara Caraca, velho Caraca, velho Já tão ponhando pra quebrar aqui, hein, mano Você conhece quem vocês estão conversando? Ah, isso é desespero Que isso, cara Ah, avanço bem sucedido, cara Aí, velho Oxi, já começo já no regaço Aí, bombinha Qual é que é, mano? E aí, mina E aí, qual é que é, mina? Qual é que é? Chega aí, chega aí Vamos trocar ideia Aê, faz pose Faz pose de mal Aê Eu gosto de... Ah lá, faz pose de mal, cara Carinha Oi, tudo bem? Oi Oi, tudo bem? Oi Oi Oi, tudo bem? Que nessa básica, cara Eu quero aqui nessa violenta, cara Como é que eu faço? Ok Eu atiro Eu só tenho 15 tiros, cara Não, 20 tiros, né No caso, né Vamos lá de cavalo Vamos, todo mundo de cavalo Vamos, aê, cavalaria Aê Vamos lá Vamos pulando aqui, cara Vamos lá Vamos pegar aqui o negócio Aqui Vamos lá Nossa, velho O canhão O canhão da maconha é bem forte Mas o projeto cai rápido O canhão tem que fugir Ah, tem que tentar fugir desse projeto, cara Tem que tentar Tem que tentar Vamos lá de cavalo Vamos lá de pocotó Vamos lá Caraca, velho Será que eu fiz alguma coisa aí nessa partida, cara? É, o pessoal tá fazendo, cara Eu tô tentando Meu erro Não Não Aê, matei um Matei? Não, cara O que é isso? Isso Que erro Achio Aí Aí É Sai Sai É É Que É Que Aí Obvel Ah, mano, cara, eu soltei aquele bagunho lá, eu fui em cima do bicho, cara, olha lá, eu fui em cima, cara, caramba, velho, aí não teve jeito, né, aí não tem o que fazer, ah, mano, mas tamo aí, tamo aí na cobertura, aí, tamo aí, cara, eu vou por aqui, eu vou por aqui, que aqui é questão de sucesso, Ah, caí, 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 ah, caramba, ah, mano, você é louco, olha lá, uh, eu consegui mostrar, galera, como tu faz pra entrar dentro da água, ó, piquinho, cara, deu feio, cara, não, eu não acredito, cara, eu não acredito, não, vai não, tio, é por aqui, mano, é por aqui, vai por aqui, cara, eu tô perdendo, mano, Ah, mano, vamos voltar com esse negócio, aí, tio, depende, cadê, velho, Aê, mano, coloquei ali, ó, galera, aê, aê, cadê, 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 cara, eu quero entender por que tipo assim, cara, eu tô, eu tô, aê, mano, vamos ganhar de novo, cara, Aí, eu dou sempre o pulinho girando, ó, pulinho giratório, galera, cara, quantas partidas são, cara, é muita partida, velho, mas, galera, eu vou tá finalizando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aquele likezinho maroto, aquele favorito, tamo junto, é nóis, valeu, metadegamer com mais um vídeo pra vocês.